Queridos amigos e amigas, todo mundo, né? Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, que está sendo feito religiosamente às 9 horas da noite de segunda-feira, às 9 horas da noite de sexta-feira. Meu, coloca aí o despertador no seu celular, não perde, não perde, tá? Bom, progressão dos mundos ao tema de hoje. Já deixa o seu copo de água, a sua garrafinha. E lembra que você, para fazer o Evangelho conosco, é só ter o copo de água ou a garrafa e prestar bastante atenção e deixar em voz alta. Acabou, é só isso que você tem que fazer. E coloca mesmo a sua água, tá bom? Para que os Espíritos possam fluidificar. Vamos lá, né? Iniciamos agora o nosso Evangelho, que o nosso Mestre Jesus possa enviar seus emissários a fim de auxiliar nesse nosso estudo, Senhor. Agradecemos a todos os Espíritos que estão aqui conosco, mesmo que não ao vivo, mesmo que os que estão fazendo o Evangelho fora do horário, que eles possam também ser auxiliados por esses bons Espíritos, que assim sejam. Espíritos que não estão ao vivo, porque não está errado. Todos estão ao vivo, né? Não é isso que eu quis dizer. O Espírito fazendo conferência agora, né? Com o Covid, os Espíritos fazem conferência. Brincadeira, ó. Vamos lá. Progressão dos mundos. Santo Agostinho. Paris, 1862. Ou seja, é um texto de Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Só vou colocar uma observação. Por quê? Porque tudo está em progresso. Nós sabemos pelo Livro dos Espíritos que nós evoluímos do átomo, ou seja, no meu momento tem bilhões de átomos, ao anjo, ou seja, Jesus Cristo e Espíritos do nível ou até mais elevados. Então, tudo está em evolução. Essa mesa, esse celular, ele é composto de átomos que estão em evolução. Você é composto de átomos que estão em evolução, de células que estão em evolução. Entendeu? Então, a célula tem muitos átomos. O nosso organismo, ele tem muitas células. E cada célula dessa, um dia, se tornará um ser humano como nós. Está algo bem complexo. Vamos lá. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, ou seja, está falando da questão dos átomos, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece, para os homens, o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo que morre para renascer é nada, volta para nada. Ou seja, até quando, por exemplo, um planeta é destruído, ou até uma estrela, o nosso próprio sistema solar vai explodir daqui a bilhões de anos, mas esse processo, também uma renovação para aqueles que estão, por exemplo, com minerais ainda, é um processo muito longo, isso é sobre isso que ele está dizendo. Eu gosto bastante desse texto aqui. Ao mesmo tempo em que os seres vivos proguidem moralmente, os mundos que eles habitam proguidem materialmente, ou seja, nós estamos evoluindo, nós seres humanos estamos evoluindo, você sempre vai ter uma encarnação melhor do que a anterior, às vezes muito melhor, às vezes um pouco melhor, depende do seu esforço, às vezes você pode quase igualar, mas você não pode ficar pior, mas vamos dizer assim, na evolução você pode progredir pouco ou progredir muito, mas enquanto você está evoluindo o seu X lá, o planeta também está evoluindo, então a Terra, ela hoje é muito mais justa e mais correta do que 2 mil anos atrás, e a tendência, obviamente, é que daqui a 2 mil anos a gente vai estar muito melhor, 4 mil anos atrás era pior ainda, tanto que Moisés chegou e falou assim, olho por olho, dente por dente, ele falou isso por quê? Porque antes o cara ia lá roubar um reservo do outro, o cara ia lá maluco e metia fogo na família inteira do cara, então ele teve que colocar essa máxima, essa lei como se fosse um direito de vingança igual, roubou seu bezerro, você rouba o bezerro dele, não vai lá e mata a família toda dele, então a gente já melhorou muito e assim o nosso planeta vai evoluindo, de forma geral, então o planeta Terra está seguindo uma certa evolução diferente da evolução dos seres humanos, vamos lá então, lembrando por exemplo que o planeta Terra já habitaram dinossauros aqui, enquanto existiam dinossauros aqui, nós estávamos evoluindo em outro local, enquanto por exemplo, existiam os nandertais, os primatas anteriores ao homo sapiens, somos nós, nós estávamos em algum outro lugar, dificilmente um espírito que reencarnou naquela época está reencarnando aqui, porque o processo é um pouco mais lento do que esses 200 mil anos onde existiram o homo sapiens, não sei se eu estou conseguindo explicar com clareza, tomara que sim, os espíritos disseram que sim, ao mesmo tempo os seres vivos, ao mesmo tempo em que os seres vivos proguirem moralmente os mundos que eles habitam proguirem materialmente, quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, ou seja, está falando que um planeta, ele começa a se juntar nos primeiros átomos e tudo mais, por exemplo, como o planeta Terra, está escrito lá no livro A Caminho da Luz, que há 4.5 bilhões anos atrás, Deus deu, se desprendeu do sol um pedaço, um pequeno pedaço obviamente, e Deus deu para Jesus cuidar, e esse é o planeta Terra que nós vivemos hoje, não sou eu que estou dizendo isso, é Chico Xavier, que está lá no livro 2.000 anos, primeiro capítulo, então assim, desde aquela época até agora, o planeta evoluiu de forma devagar, mas evoluiu, em constante evolução, no início ele era uma bola de fogo, tinha muitos vulcões, não existiu oxigênio ainda, então com o passar dos anos ele foi resfriando, hoje só tem o núcleo que está aquecido e coisa e tal, mas isso é só para a gente lembrar que realmente a evolução material, ela continuou nesse nosso planeta até hoje, aí vieram um monte de ser humano porco e agora joga até lixo na praia, mas tudo bem, vamos continuar, assim marcham paralelamente os progressos do homem, dos animais e seus açiliares, os dos vegetais e a forma de habitação, porque nada fica estacionário na natureza, então olha só, às vezes eu falo assim, ai mas a gente evoluiu de um átomo, a gente já foi do reino vegetal, do reino hominal e do reino animal, né, antes, tem gente que fala, ai mas onde você viu isso, o André Luiz deixa a entender muito isso daí, aqui está dizendo, né, os vegetais, eles, Deus não é injusto com ninguém, lá no começo do livro de espíritos ele fala que Deus dá a mesma chance para todos, então ele vai criar você como humano e o outro como vegetal, claro que não, claro que não, né, se você passou pelo vegetais, outros também vão ter que passar e acabou, né, não existe esse negócio de ser criado de forma já completa, isso Deus não faz, quanto a ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder que é aquele que concentra a sua solicitude e a providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que habitam, ou seja, a grandeza de Deus e da a sua criação, ela é desse nível que a gente está discutindo aqui, aquele que não consegue compreender isso, que não entra na cabeça dele, ele não tem grau evolutivo para entender isso, mas ele vai entender mais tarde, então não é porque o cara é um cientista até porque, na verdade tem total sentido nisso, né, óbvio, mas não é porque o cara às vezes é inteligente em algumas áreas, etc, que ele tem nível evolutivo, né, pode ser que não, pode ser que ele tenha apenas a questão da inteligência, e é óbvio que os seres evoluídos, eles têm uma inteligência bem, né, bem, bem, bem grande e comandando a terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior a de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado, ele chegou a um de seus períodos de transformação, ela, né, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador, então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará, né, ou seja, a gente percebe que tudo está em evolução, desde aquela rocha, aquele pedaço de ferro, aquele cobre que está lá em micropartículas lá, bem pequenininho lá nas rochas também, o ar, o gás, tudo está em evolução, os átomos que compõem um H2O que a gente vai beber agora, né, um átomo de hidrogênio, tudo, tudo isso vai evoluir, inclusive nós, então esta é a jogada de Deus, porque, muito curioso, mas de fato Deus nos cria simples, ignorante, isso está lá no livro dos espíritos, nós vamos evoluindo ao longo das nossas encarnações, dos períodos que nós vamos vivenciar, do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal e o reino engerical, assim que o espiritismo, o livro dos espíritos fala, então a gente vai ter esse processo todo e os planetas eles vão evoluir de forma material, não ao mesmo tempo que nós, né, por esse motivo que eu digo a vocês que quase todos vocês são extraterrestres, por quê? Em 1800 nós tínhamos 1 bilhão de seres humanos na Terra, hoje nós temos 8, onde vieram essa galera, eles não ficaram lá no plano espiritual jogando baralho esperando para reencarna, claro que não, vieram de outro planeta, então vamos dizer assim, a população da Terra era de 1 bilhão, vieram 7 bilhões de algum outro lugar, de outros planetas habitarem aqui, então a chance de você ter vivido em outro planeta é muito, mas muito, mas muito grande, eu já vivi em Sirius, como já relatei para vocês, descobri recentemente que antes de eu viver na Terra, eu vivi em outro planeta, outro planeta, então isso é normal, porque nós somos almas que não estamos atrelados a um planeta em si, nós somos espíritos evoluindo nesse universo, então você reencarna com um período, reencarna com um período, reencarna com outro período, enquanto isso, aquele planeta vai evoluindo e vai recebendo as almas de diversas lugares diferentes, e a hora que o planeta, que hoje nós estamos em própria expiação, vai se tornar regeneração, nesse período muitas almas terão de sair fora, e vão chegar a almas novas, para finalizar, vamos falar assim, Jesus decidiu, a Terra está pronta para entrar no período de regeneração, o que ele vai fazer? Ele vai tirar as almas inferiores e vai trazer almas novas, mais superiores, e é por esse motivo que eu vejo aí crianças com espíritos, amigos espirituais, super evoluídos dos lados, nós estamos reencarnando em peso, quem é que não conhece? uma criança na família, uma criança filha de um amigo que é super evoluída, que dá sermão, que vê as coisas de forma diferente, que tem uma inteligência acima do normal, tem diversos tipos de espíritos, diversos tipos de lugares diferentes, e nós estamos recebendo esses espíritos com o intuito de melhorar o nosso planeta, então o que acontece? é como se a gente estivesse em uma sala, e essa sala estivesse lá, lâmpadas de 5 watts, de 10, de 15, e aí o que eles estão fazendo? eles estão pegando as de 15, estão tirando, mandando para uma outra sala, e estão pegando lâmpadas de 20, e estão adicionando no lugar dessas de 5, então ainda existem espíritos inferiores que estão reencarnando? sim, a última chance eles estão tendo, e por isso que às vezes a gente vê uma criança ou outra, que você vê que está com o diabo no corpo, não é brincadeira, mas uma criança inferior mesmo, você vê que ela está realmente criança do mal, existe isso, claro que existe, eu vi esses dias uma, que estava tentando quebrar um vidro lá, na minha ex-casa lá, então era uma criança que realmente tinha aquela, e os espíritos me falam, olha essa criança aí não é um espírito evoluído, então existe sim, aquele espírito evoluído arteiro, etc, mas a gente sabe que tem essa diferença, existem crianças do mal, que são hoje a grande minoria, existem crianças muito evoluídas, que estão reencarnando, várias, 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 então essas crianças, elas estão reencarnando aqui, elas estão crescendo, e o que elas vão fazer, simplesmente para mudar de prova de expiação para resenhação, apenas viver, porque o nível evolutivo delas, já permite que elas demonstrem a bondade, a inteligência delas, e todos os outros fatores, a responsabilidade, o nível de preocupação com coisas corretas, né, o não vício, porque é muito importante, o espírito evoluído não tem vício, o cara tem vício, ele basicamente é inferior, essa é a base, né, então assim, é, isso está fazendo com que o nosso planeta passe de própria expiação para regeneração, isso está sendo comandado pelos espíritos superiorizados lá de cima, então é isso, espero que tenha ficado claro, vamos encerrar, né, agradecemos pela oportunidade de estudo, que o Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós que realizamos esse estudo, mesmo aqueles que não fizeram ao vivo, que eles possam receber as visitas dos seus emissários, que assim seja, encerramos esse evangelho, bom, vocês podem beber a água agora, e eu quero saber aí embaixo, o que você achou desse tema, que é muito, é muito grande, tanto que eu acabei passando o tempo que eu fico normalmente, eu quero saber também a cidade de onde você está falando, e eu quero sempre que vocês comentem em todos os vídeos, e aí Edu, eu estou aqui, e aí seu tonto, pode comentar o que quiser, tá, o importante é comentar, deixar o like, verificar se você está inscrito no canal, muito obrigado e até a próxima.